As garrafas de plástico de hoje transformam-se em microplásticos amanhã. O efeito da erosão hoje se compõe. Apenas as dividem partículas mais pequenas. Os alarmes voltaram a soar esta semana. Os microplásticos são hoje uma das maiores ameaças à vida selvagem no Mediterrâneo, mas são também uma ameaça à população em geral. O projeto Mediterrâneo recolheu amostras desde o Mar Negro à costa atlântica portuguesa. Adriano Madonna, biólogo marinho e especialista em conservação, lembra que o consumo de plástico aumenta 9% a cada ano e apela por isso aos consumidores que voltem a usar recipientes em vidro, recicláveis infinitamente. Nas contas do Fundo para a Proteção da Natureza, por semana, ingerimos uma quantidade de plástico equivalente a um cartão bancário. No Mediterrâneo, a contaminação atinge valores recorde. O plástico representa 95% dos resíduos que andam à deriva e que se depositam no fundo ou dão à costa. Aplausos